Olá, pessoal! E o vídeo de hoje será sobre... Tcharam! Palmas! A minha mala da maternidade. Por que palmas? Gente, tá tão difícil. Tão difícil finalizar essas malas. Pra quem não assistiu ainda, eu fiz o vídeo da mala do Samuel. Já corre lá, já assiste até o final. Acione o sininho, ative o sininho, compartilhe com as suas amigas grávidas. Essas são dúvidas frequentes que eu recebo no direct. O que colocar na mala do bebê, na mala do marido, na mala da higiene, na mala da mãe. Enfim, agora eu vou montar a minha mala e vou mostrar aqui pra vocês todos os itens que são importantes na mala da mamãe. Você vai falar. Tá só. Bom, então vamos lá. O que que eu tenho aqui? Eu tenho camisolas, pijamas, saída da maternidade, chinelo. Tenho lingerie, então sutiãs de amamentação, calcinha pós-parto. Tenho essa daqui. Vou explicar tudo direitinho pra vocês o que será esse vestido aqui e esse top. O que será, o que será. Então, ó, camisola. O ideal, quatro camisolas, ó. Uma, duas, três, quatro. Ah, eu tenho esses saquinhos também, que eu vou deixar tudo organizadinho dentro da mala. Olha como fica bonitinho, dobradinho, ó. Com o lacinho em cima. Tá vendo? Então, como que faz, ó. Sempre quando você tiver um... Gente, esqueci o nome. O negócio que põe por cima, o hobby. Sempre quando você tiver o hobby aberto. Tem hobby fechado? Ai, gente, tá difícil, viu? Eu quero explicar, mas não tô lembrando as palavras que eu faço. O hobby aberto, né? Você vai fazer assim, ó. Dobra assim. Tá vendo, ó? As mangas. Dobra assim. Então, sempre a parte que é aberta, a parte da frente, você deixa pra parte de cima. Isso que eu quero dizer, ó. Deixa pra parte de cima. Então, eu deixei pra parte de cima. Aí, você dobra a camisola. A camisola tá dobradinha aqui já. Ó. Então, eu dobrei. Joguei a parte assim, ó, né? Dobrei no meio. Aí, você dobra aqui no meio. Dobra aqui no meio. E dobra assim. Dobrei. Vou pegar a camisola, coloco no meio. Tá? Coloquei no meio. Aí, eu pego a parte de cima. Faço... Pego a parte de baixo. Aqui. Aí, você vem com a... Com a fita. E aí, você coloca... Ó, deixei o lacinho. Então, eu fiz isso com todas. Aqui, ó. Todas que tem um lacinho pra amarrar, ó. Todas. Você aproveita e deixa amarradinha. Então, quatro camisolas. Já vou pegar aqui o saquinho. No caso, esse aqui é o saquinho mais... Mais largo. Então, eu vou pegar aqui. Aí. Ó, coloquei aqui. Pronto. Aí, essas outras duas eu vou colocar aqui. Aí, eu vou levar quatro camisolas. Mas vai que tá frio e tudo mais. Mas eu vou levar esse pijama aqui. Tá bem amarrado. Do jeitinho que eu falei pra vocês. Porque tem uma calça, né? Então, a calça, a blusinha de amamentação. Todas de amamentação aqui. E aí, joga por cima. Então, aqui. Vamos por o saquinho. Essa hora é a hora que acelera a câmera, né? Porque três horas pra colocar dentro do saco. Ó, aí agora. O que que eu vou mostrar aqui pra vocês? É... Essa daqui... Vai ser a minha saída da maternidade. Então, eu deixei aqui separadinho. Saída da maternidade. Essa branquinha aqui. Então, a calça e blusa. E essa branquinha é pra jogar por cima. Tá? Então, aqui. Vou colocar no saquinho. E aí, essa aqui eu vou ver depois. Acabaram-se os saquinhos. Vou ter que procurar nessa casa. Se tem mais algum lugar que tem saquinho. Calcinha pós-parto. Calcinha pós-parto. Muitas dúvidas. Qual a melhor calcinha? Já vou compartilhar. Essas aqui são da MADÁ. No descritivo do texto do vídeo. Eu vou colocar alguns parceiros que estão fazendo parte aqui da minha mala da maternidade. Tá? E um deles é a MADÁ. A MADÁ. Ó, gente. Calcinha pós-parto. Tá vendo? Essa daqui ela é sensacional. Tem até uma rendinha, ó. Bonitinha. Tá? Vem alta. Não vai ter nada apertando aqui nas laterais. É horrível. Apertando nas laterais. Essa daqui é G, tá? E aí o fundo, o fundo tem até pra você colocar o absorvente, ó. Ó. Tá vendo, ó? Você coloca o absorvente aqui. Então eu tô levando, o ideal é pelo menos quatro calcinhas, tá? Pós-parto. Então eu tô levando uma, a beige, a preta e a branca, tá? Beige, preta e branca. Maravilhosas essas aqui. Então essas como são pós-parto, ó, bem retinho. Não é cinta, tá, gente? Aquela cinta que aperta tudo. Não, ela é bem confortável. Bem confortável, se o parto for normal, ok. Se for uma cesariana, ok também. Ela é mega confortável, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês a diferença dessa daqui, ó. Dessa aqui, que é pós-parto, da que eu uso agora gestante. Vou mostrar pra vocês a diferença, tá? Então fora esse forrinho, né? A questão toda se tem forrinho, ó. Quer ver? Quer ver? Esse aqui é o forrinho, ó. Que dá pra colocar o absorvente, se for aquele absorvente tradicional. Então aqui, ó. O ideal quatro. Vou levar essas três. Na madá, também tem essas aqui. Eu vou levar duas, que vai que, né? Então, ó. Essa daqui linda. Ó, calcinha pós-parto, gente, é isso aqui. Tem que ser isso daqui, tá? Você vai sentar com o bebê, vai amamentar. Independente do tipo de parto, não é aquela calcinha. Aquela calcinha. Vocês estão entendendo, né? Aquele fiozinho, assim. Não é isso. Calcinha pós-parto. Imagina a cesariana também, tá? Quem fez parte de cesário. Tá aqui, ó. Essa calcinha. Ó, meu umbigo tá aqui. Então ela tá mais alta do que o meu umbigo. Se eu for me mexer tudo, se ela abaixar, ela vai ficar na altura do meu umbigo, tá? Minha experiência em maternidade. A mulher chegava, nossa, eu achava que essa calcinha era alta. Aí ela tá com a calcinha no umbigo. Na altura do umbigo, tá? Só que daí ela começa a se mexer. Aí como tem aquela dobrinha aqui, aquela voltinha ainda da barriga, acabou de ganhar bebê, né? E ela fez uma cesariana. Aí o que acontece com essa calcinha que já tá no umbigo, ela enrola e vai pra cima dos pontos. Literalmente. Isso é horrível, porque a mulher vai sentar, aí fica puxando aquela calcinha e colocando pra cima. E a calcinha enrola e ela achava que a calcinha era alta. Então, ela tem que ser bem alta, ó, ela tem que ser bem alta, acima do umbigo, porque se você se mexe e ela abaixa, ela fica na altura do umbigo, tá bom? Então, vou levar desse formato também, vou levar duas, certo? Então, isso sim, isso, isso sim é calcinha pós-parto, tá? Aqui. Vou levar sutiã de amamentação. O ideal é pelo menos quatro também, tá? Muitas mulheres não tem a questão da apojadura na maternidade ali. O que é apojadura? É a descida do leite, né? Não ocorreu ainda a descida do leite. O peito não fica vazando e tudo, mas vai que suja o sutiã. Então, é melhor pecar por excesso. Ó, sutiãs também, esses que eu tô levando da Amadá. Vou até chegar perto, ó. Ó, sutiãs da Amadá. Alça, ó, larga, tá vendo? Sutiã de... De amamentação, ó. Tá vendo? Sutiã de amamentação. Essa parte de baixo, ó. Vou pôr de ponta cabeça pra ficar fácil. Essa parte de baixo parece um top, ó. Tá vendo, ó? Bem confortável. Olha a largura na lateral, olha. Aqui, ó. A largura, tá vendo? E de fechar é atrás. Olha o tamanho. Olha a largura de fechar atrás. Então, você vai colocar... Eu vou colocar... Ó. Eu nem sei se a alça tá regulada, gente, porque eu não mexi nele ainda. Ó. Vou fechar só um aqui atrás. Ah, e detalhe, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha quantas opções, ó. Bem larga, ó. Pra fechar. Tá? Então, aqui... Vou fechar só aqui rapidinho pra mostrar. Ó. Não fecha. Peraí, ó. Fechar rapidinho pra mostrar, meu Deus. Como eu destruí o sutiã do vídeo. É porque eu não arrumei a alça ainda. Tá apertado. Ai, gente, eu tô rindo sozinha. E a barriga apertada. Ó. Ai. Tá vendo, ó? Ele fica igual um top, ó. Esse elástico bem confortável. Aqui, né? De amamentação. Não tem... Não tem... Não tem bojo embaixo. Tá? Aqui é bem macio. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um branco aqui. Que dá pra ver bem no branco. Ó. Dá pra ver que a frente... É um flufluzinho assim, ó. Tem um excesso de pano aqui, ó. Porque depois, quando o leite desce, se a mama aumenta, ó. Tem esse pano ainda pra frente. Que dá pra esticar. Sensacional. Ó. Aqui. Ó. E isso aqui é super, ó. Não tá apertando nada. Você não pode ter um sutiã. Que isso aqui aperta. Se não dá obstrução de ductus. Que é por onde o leite passa. Tem dúvida? Corre lá. Temos vídeo. Vídeos no canal do YouTube. Temos vídeos no Instagram. Falando sobre obstrução de ductus. Tá bom? Então, ó. Esse aqui tá bem confortável. Aí, a hora que você for amamentar. Você vai pegar esse ferrinho aqui, ó. Esse ferrinho. E você vai virar ele. E vai por aqui embaixo, ó. Pra ficar bem confortável. Tá? E esse aqui você deixa... Você deixa aqui fechando. Ok? Então, eu tô levando esses três. Um branco, um preto e um beige. Super fácil. Aqui eu vou regular. Bom... Bom ter filmado agora. Que eu vou regular a alça. Que a alça tá um pouco apertada. Que a alça tá um pouco apertada. Tá bom? Então, aqui... Aline, qual o sutiã que você indica? Esse daqui. Esse que eu vou levar. Então, vocês perceberam, né? Que a calcinha vem até aqui. E o sutiã vem até aqui. Emenda tudo. Fica tudo emendado. O sutiã... O sutiã... Vou arrumar aqui. Apesar que eu não tenho saquinho aqui, mas eu vou arrumar. Pronto. Três sutiãs de amamentação. Qual que é a diferença da calcinha pós-parto e da calcinha digestante? Ó. Vou mostrar aqui. Aproveitar que tá aberto. Ó. Deixa eu mostrar essa bege que dá pra enxergar bem. A bege, igual eu falei, ela é reta. Tá vendo? Retinha, mas não é cinta. Deixa eu ir mais pra trás. Não é cinta, tá? Ela é reta. A de grávida, a de gestante... Ó. Quer ver? Ó. Dá pra ver que ela tem uma bolsa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ela é mais largona, ó. Que é pra sustentar a barriga. Ajuda muito, muito, muito. Então, esse é o formato da digestante. O sutiã de amamentação, igual eu mostrei, ele fecha atrás. Tá? Ele fecha atrás. O digestante é tipo um top. Ó. Tipo um top. Gente, eu amo usar isso aqui durante a gestação. Amo. Ó. Atrás é fechado, ó. E ele fecha na frente. E também tem aquele esquema. Qual casinha que você quer? A fileira. Várias opções aqui pra fechar. Tá? Então, quando eu entrar em trabalho de parto aqui em casa, que eu for assim... Pra maternidade, eu já vou deixar separado. Eu vou com esse top preto. E eu vou com essa calcinha aqui, preta. Ah, Lili, por que você não mostra preta? Porque a branca é melhor pra visualizar. E porque eu estou usando a preta neste momento. Que eu tô falando que eu amo. Vou deixar... Já tá no jeito aqui, ó. Esse vestidinho. Tá vendo, ó? Esse também é da Amadá, gente, ó. Aqui, vou deixar no jeito. O que que é isso aqui? É a roupa que eu vou para a maternidade. Na hora do vucu-vucu. Então, já tá aqui, ó. Sutiã, que é um topper. A calcinha e o vestido. A Lili, bora pra maternidade? Eu não vou ficar saindo em casa procurando tudo, não. Já tá tudo arrumado. Separado, tá? Então, isso. Aí, eu vou levar... Um chinelo pra tomar banho. Chinelo. E vou levar esse que combina com esse. Ai, que lindo. Aqui, ó, gente. Eu mostrei aqui que no fundo dessa calcinha, né? Parece um shortinho da Amadá. Tem até um espaço pra você colocar aquele absorvente tradicional. Eu comprei esse daqui, ó, na farmácia. Esse daqui é a calcinha pós-parto. Muita gente nunca ouviu falar, tá? Calcinha pós-parto. Qual que é o preço aqui? Eu não tenho preço. Não lembro agora o preço. Mas eu prefiro isso do que o próprio absorvente, tá? O absorvente tradicional no pós-parto. Então, ó, vou abrir aqui pra mostrar pra quem não conhece. Calcinha pós-parto. Calcinha pós-parto, você compra na farmácia. Esse pacote vem oito, ó. Tá? Ó. Ó. Estica. Ah, e tem essa daqui também, gente, que eu vou levar, ó. Vou levar essa roupa. É uma calça. Uma calça e uma batinha. Não sei como é que nós estamos nessa fase de corona. Não deve ter ninguém transitando no corredor. Mas, independente se for parto normal, parto cesariano, cesário principalmente. É importante deambular, andar no outro dia, né, pós-parto, pra ajudar a eliminar gases, tá? Precisa circular. Nosso corpo precisa de movimento. Ah, eu tô com dor. Vou ficar paradinha. Quanto mais paradinha você ficar, mais dor você vai ter. Então, é muito importante andar. Então, essa roupa eu tô levando para transitar. Acredito que não vai dar pra andar no corredor, né? Mas, não sei. É a esperança, a última que morre. E eu vou levar essa roupa aí também. E agora, o milagre precisa acontecer. Preciso colocar tudo dentro dessa bolsa. E essa daqui. Como sobrou o bolso da frente, da bolsa do Samuel, eu vou tentar colocar lá. Peraí que eu vou pegar a bolsa. Voltei aqui. Olha, consegui. Tirei o chinelo. O chinelo eu vou colocar na mala da Adriana. Aleluia. Mala do Samuel tá pronta. A minha mala tá pronta. Ainda tem a mala. De produtos de higiene e a mala da Adriana. E vamos que vamos. Vou montar isso hoje. Vou finalizar hoje. Tá bom? Então, gente, perrengue aqui, concluído com sucesso. Se você gostou desse vídeo, viram que não é fácil, hein? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com as suas amigas grávidas. Olha aí o sofrimento, ó. Mas, pelo menos, eu acho que passei muitas dicas aqui pra vocês. Os parceiros eu vou deixar no descritivo do vídeo. Tá bom? Grande beijo. Cansei. Tchau, tchau.